A cidade é conhecida como a cidade do gado, do boi. As cotações praticamente eram feitas pelos pecuaristas. Na Praça Rui Barbosa, os principais fazendeiros sentavam naqueles bancos ali e ali se movimentava o mercado de carne do Brasil. Começou a chegar muita gente de fora para trabalhar nas fazendas e aí essa tumba começou a crescer e a se destacar. É um polo industrial, um polo agropecuário, que traz outras empresas. A Rassatuba é a principal. Pouco depois da fronteira com o Mato Grosso do Sul, as pessoas vêm de lá para comprar aqui. E tudo era ligado e relacionado à linha férrea, que é onde tudo chegava, sempre foi um ponto de muito movimento. Então tudo cresceu aqui. O comércio da Rassatuba hoje nós temos ruas aí, por exemplo, a Marechal de Aldoro, que é uma rua central da cidade. É o calçadão que vai até lá no pontilhão. Tudo isso aí é comércio. E é essa que cruza o calçadão, né? Que é a Rua Princesa Isabel. E aqui você tem uma diversidade muito grande de produtos, né? Toda a região desce para a Rassatuba e vem prestigiar o comércio, né? Aqui no centro. É o coração de Rassatuba. Essa loja do meu pai, ele que fundou, nós estamos já aqui há mais de 60 anos. Eu tenho 55. Todo mundo conhece a Casa Fernandes. Sempre foi muito gostoso vir para cá, desde criança. Não trabalhava, não ajudava muito, também atrapalhava um pouco, mas estava sempre por aqui. Nós trabalhamos muito com panelas, chapas, através de limpeza, descartáveis. Quando todos viraram supermercado, meu pai quis manter o que ele tinha feito. A Casa Fernandes continua do mesmo jeito, da forma qual meu pai queria. A vida dele está aqui dentro. Eu sempre fui meia molequinha, sabe? Aquelas quantidades enormes de mercadoria, e eu pulava de uma mercadoria para outra. Ficava o dia inteiro fazendo isso aqui. A responsabilidade. Ele fez tudo isso aqui com pouco estudo, e a gente que estudou, então temos a obrigação de levar avante isso aí, que ele começou e fez tão bem, né? A gente começou na rua Tabajaras, em 89. Eu fiz uma viagem ao Rio de Janeiro. Eu vi o pessoal pegando onda, andando skate, e me chamou muita atenção. Eu trouxe a ideia e montei aqui, em Arassatuba. Praticamente não existia, né? Começou só com skate, com algumas camisetas. Hoje a loja expandiu bastante. O segmento de mochilas, tem o segmento boné, as bermudas. A Bob Shopping hoje não é só uma loja, né? Ela criou um conceito, formou muitos skatistas durante esse tempo todo. Meu pai era pequeno quando eles vieram da Espanha, né? E até os sete anos ele só falava espanhol. Ele era joalheiro, né? E aí foi mudando o ramo de atividade e chegou a instrumentos musicais. Ele abriu uma loja aqui em Arassatuba, onde ele ficou 40 anos aqui também na praça. Começou com joia, mudou pra equipamento de som, né? Então foi mudando até que chegou no instrumento musical. Então acredito que uns 25 anos que tá no instrumento musical. Trabalhar com música é maravilhoso. São pessoas queridas, são pessoas alegres. Eu falo assim que aqui não entra gente estressada. Meu tio que resolveu abrir uma loja em Birigui em 1960. E eu, na época eu tinha 14 anos. E eu vim junto com ele. E assim foi progredindo. Daí dois, três anos, abri uma filial aqui em Arassatuba. Na época que eu era criança, comecei o quê? Entregador. E assim foi evoluindo. Eu era vendedor, depois é assim. É utilidades. Talheres, xícaras, pratos, né? A gente vai gostando da atividade. Então tô até hoje, né? Minha vida toda foi no comércio. Seu pai, depois passou pro filho, o filho passou pro neto. É bom, é gostoso ver isso aí, né? Eu vim para Arassatuba com oito anos. Meu pai tinha uma propriedade perto de Tuverava. E de lá eu vim pra cá. Já chegando aqui, já começou a trabalhar. Vida nova. Desde 1977, mais ou menos, executamos a restauração de equipamentos. Principalmente os equipamentos antigos que são considerados hoje de grande valia. Traz o passado para o presente. Quando estou num equipamento ou realizando alguma coisa nisso, praticamente esqueço da vida. É uma história da evolução do sistema do rádio, tipo de um museu. Ainda é um sonho que eu vou realizar. Montar um museu para futura visitação. O passado foi em frente. Aqui é conhecido e é falado e famoso. Porque ele tem qualidade e sabe trabalhar. E não tem fala que acha que ficou bom, não. Ele tem certeza. Ficou bom mesmo. Eu trouxe um rádio hoje aqui. Foi uma irmã minha que me deu. Na minha mão está com uns 20 a 25 anos. Para mim, eu considero uma relíquia minha. Mexer com ele, está mexendo comigo. Deu um probleminha, mas ele vai ficar perfeito outra vez. Hoje você vende a ideia, né? O produto em si é consequência. O atendimento e a confiança. Para mim é muito importante. E eles pedem para nunca fechar a Casa Fernandes. Porque é um ponto de referência. Muito tradicional para essa tuba. Qualquer ponta da cidade você vai encontrar quem conhece. Porque graças a Deus a gente está bem antigo e mantém uma clientela bem fiel. Tem muitas clientes antigas. Todos que entravam a gente batia um papo, tal, conversava. Às vezes também agora trazer um filho para comprar, né? Eles querem saber o que está na moda, o que está em evidência. Trocar uma ideia. Uma atividade de muita dedicação, né? Ele confia na loja que ele está comprando, ele sabe o que ele está comprando. Existe todo um trabalho. Tem que cuidar do cliente. Para nós eu acho que é fácil, né? É simplesmente ser como a gente é. Simpático, atencioso. A gente gosta de atender bem qualquer um e mostrar uma atitude diferente. Esse é o tipo do comerciante. Ideal para o nosso comércio. Arassautuba eu considero como a cidade mãe. Uma cidade maravilhosa. Uma cidade acolhedora. É um povo maravilhoso. Nós estamos na casa mais tradicional da cidade. Super orgulho de fazer parte do time aqui. Não é só um comércio. É um estilo de vida agora também. Eu faço o que eu gosto. A história da minha família já faz parte da história de Arassautuba. E eu tenho um orgulho muito grande do que o meu pai construiu, do que minha mãe construiu, porque foram dois guerreiros. Então, estamos aí na luta de honrar o nome dos meus pais. Quando eu estou trabalhando, eu estou feliz da vida. Não tem nem como expressar o que é. Isso é minha vida que está aqui. Tenho orgulho de dar continuidade no serviço. É um lugar que enraizou. Aqui a gente vai ficar. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto